Então, um vestiário bastante chateado, porque a gente sabe do resultado e até passei para que esse excesso de vontade não atrapalhasse as decisões dentro de campo. Mas não conseguimos a vitória, saímos perdendo, buscamos o empate, tentamos pressionar o final. Diminuímos um ponto em relação ao quarto, que é a zona de classificação direta para a Libertadores. A gente segue a nossa caminhada. A gente tem que pensar em tudo, não só no jogo. Não sei se eu tenho o Pedrinho para quinta-feira. Então, você tem jogadores com essa característica para um jogo muito decisivo no Maracanã, que você não pode errar. Então, o Vital, que saiu com uma dor na coxa no jogo lá também, contra o Fluminense. E são dois jogadores diferentes, que tem lance pessoal. E eu não posso ficar sendo os dois, não posso correr esse risco. A entrada do Love pelo Roseli, que eu precisava de um jogador de mais movimentação, com um jogador a menos. Mas é isso, a gente tem que tentar, tentei melhorar, tentei ajustar a equipe no intervalo para que voltasse melhor. E logo vem a expulsão do Michel e na sequência já toma o gol. E a gente não conseguiu. Mas é assim, tentei melhorar, não consegui. Deixei as substituições armadas já para durante o segundo tempo. Eu vou repetir, vai cair na mesma resposta. O grupo te mostra algumas coisas. Pedrinho, que está sendo muito importante, e hoje sentiu. O Vital também saiu reclamando do jogo do Fluminense de dor. Então, a gente tem que ter esses cuidados. Então, é isso. A gente pensou de vir para fazer os três pontos, saber das dificuldades, porque não é um time que vem jogando junto. Mas pensando também na sequência. Essa formação de hoje te deu uma resposta muito boa lá em Conte de Del. Então, entrou muito a jogada com o Ramiro, os gols saíram assim. Hoje isso não aconteceu. Você tem diagnóstico? Talvez o Fluminense achou tanto contra o Alvaí. Com todo o respeito, a equipe do Uruguai era uma equipe que mostrava muitas dificuldades. A gente sabia disso. Por isso que a nossa responsabilidade aumentou muito naquele confronto sul-americano. O time do Alvaí de um bom técnico, que já fez bons trabalhos, o Alberto. Então, com certeza, a gente não ia encontrar as facilidades que encontrou contra o time do Uruguai. E a torcida saiu, pelo menos dizendo assim, é quinta-feira, é quinta-feira. Isso ainda mexe de alguma forma com vocês? Vocês já tem bagagem, muitos jogadores aí já são os princípios. Se você mexe alguma coisa, dá algum tipo de pressão ou mais? Ou esse grito que ainda está recém-crata no seu jogo? Não é pressão, não. Se é clássico contra o Palmeiras, eles gritam também. Se é contra o São Paulo, é quinta-feira de um jogo importante. A nossa postura e o que a gente vai preparar e planejar para o jogo não muda nada por conta do grito da torcida. Procurei entender isso um tempo atrás, quando era auxiliar ainda. É um grito deles mesmo para buscar incentivar e nada de pressão. A partir do momento que um jogador faz seis gols no Campeonato Paulista jogando pelo S, é porque ele tem algo diferente. Ele tem essa qualidade, um canhoto, está sem ritmo de jogo. É um jogador que a gente acredita muito. Grande, personalidade, gosta da bola no pé. E eu andei fazendo algumas mudanças depois da Copa América. Mais três, quatro jogadores. Hoje eu mudei oito jogadores de linha, então a dificuldade ia ser meio que natural. Cari, já pensando no jogo da próxima quinta-feira, claro que você vai conversar com o doce interno, com o treino de médicos, você vai pensar em visualizar o que você tem em mãos com esse jogo que é decisivo? Não, não. Para visualizar, você diz, em questão de elenco, de tudo. Não, a gente começa a esboçar isso amanhã, chegamos lá para treino à tarde, já vem a recuperação desses jogadores de hoje, os jogadores que ficaram lá, caso do Pedrinho, para a gente sim começar a pensar e planejar o jogo de quinta-feira.